Nossa, vou dar uma respirada aqui, Gabi, porque me veio aqui a informação agora da minha diretora que vou mostrar as imagens de Uberlândia, é isso, Gabiola? Então, Minas Gerais, só um minutinho. Uma hora e dois minutos, eu peço a vocês que estão em casa me assistindo e a vocês que estão acompanhando comigo pela internet, as imagens que vocês vão ver agora, deixa eu vir pra cá, Marcelo. A gente sempre tem o cuidado, o zelo e a atenção e a preocupação de avisar você que está em casa e você que está assistindo agora. É o produto, o tipo de informação que nós vamos prestar. E as imagens que vocês vão ver agora são imagens fortes, mas elas não são fortes pelo gesto só não, é pelo contexto. Elas mostram a covardia de um homem durante um crime ocorrido na noite passada em Uberlândia, uma cidade evoluída, grande, bonita, crescida, que fica no nosso querido e importante Triângulo Mineiro. Acredite você, meu amigo, minha amiga, com uma criança de cerca de três anos no colo, ele mata, um homem mata outro homem com um tiro a queima-roupa. Para a polícia, o assassinato pode estar relacionado ao tráfico de drogas. Aí, eu coloco esse alerta agora na sua tela, acompanha comigo. As imagens do circuito interno do comércio impressionam. Ao ver, o momento em que o autor chega no estabelecimento armado com uma criança no colo de aproximadamente três anos, filha dele chama a vítima que está no sofá e efetua um disparo a queima-roupa no homem que morre no local. O fato ocorreu aqui, no cruzamento da avenida Comendador Alexandreiro Garcia, com a rua Pedro Quirino, no bairro Martelena, por volta das 23 horas da noite desta última terça-feira. Onde o suspeito, utilizando o veículo Monza, parou aqui na avenida, teve acesso ao interior do comércio e efetou um disparo em uma pessoa que estava deitada no sofá. O que chama a atenção é que o suspeito estava com uma criança no colo. Mesmo assim, ele tirou a vida de uma pessoa identificada como Vilmar Florencio de Oliveira Júnior. O fato chamou a atenção pela barbaridade do crime. E com base nas imagens, a polícia trabalha para chegar à prisão do suspeito, identificado como o Elber Tomé de Freitas. As primeiras informações que nós tivemos aí no local, as informações sobre lei de Minas, pode estar, esse crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. Minas Gerais, o que vocês acabaram de ver, parece uma cena simples de um circuito interno de câmeras de segurança. Mas não, olha só. Uma criança no colo, uma arma na mão, alguém deitado no sofá, e uma vida que vai ser tirada, sabe-se Deus lá por que motivo. Ah, ele pegou a criança, tá lá, ele pegou a criança e foi matar alguém. Eu não quero discutir aqui os motivos pelos quais isso aconteceu, não. Mas aquela criança, obviamente, vai carregar consigo pelo resto... Eu quero a participação do Farley, do Elton Campos, da Marilsa Silva. Eu quero saber de vocês que estão assistindo comigo, se essa criança não vai carregar com ela, pro resto da vida, essa cena. Porque eu me lembro tranquilamente, ainda que de forma espálida, olha só essa imagem, gente. Essa criança de 3, 4 anos, 2, 3 anos, tá vendo o pai, o tio, quem quer que seja, matar uma outra pessoa, como se fosse um gesto comum. Como quem vai até a padaria, come um pacote de leite, come um pacote de biscoito, come um pão de cada dia. Eu pergunto pra você que tá me assistindo agora, vou pegar em tempo real. Elvis Moreira, Elton Campos tá comigo, Antônio Rogério Campos Batista, Maria Alice Coelho, eu quero saber de vocês. Isso é uma cena normal, de se praticar numa cidade como Uberlândia? Não, cidade nenhuma, mas como Uberlândia? Cena normal? A Cíntia tá falando comigo, a vida é muito banal, né Cíntia? A vida é muito banal, Cíntia? Você acha, qual que é a sua opinião? Eu vou ler aqui agora, manda pra mim. Eustáquio tá dizendo, mais um covarde que sai pra rua, pra poder tirar a vida do outro. Eu não quero saber da vítima, eu quero saber da criança. Desculpa a franqueza. A Grace, ó, que belo exemplo que tá dando exemplo. Que belo exemplo que o pai tá dando pro filho. Vamos considerar que seja pai e filho, né? Vamos considerar que seja pai e filho. Vamos considerar. Antônio, as sequelas nessa criança, eu quero mais participação. Minas Gerais tá toda comigo aqui. Eu quero mais participação. Porque essa é uma cena que você tá vendo, que caberia num desses filmes loucos que se faz aqui no Brasil. Pegou a criança no colo e foi matar o bandido. Tá aí a imagem. Eu quero agradecer a nossa amiga. A gente nem... Olha só. Me fala, Gabriela Camargos, uma coisa que é muito real. Eu nem posso afirmar que a vítima era um bandido. Já retiro de uma vez a minha fala. Já retiro de uma vez a minha fala. O André Almeida que participa comigo. Barbaridade. Essas... As pessoas estavam ao lado e não fizeram nada. Olha só. Coitada da criança, é o Euler Lacerda falando comigo. Eu quero a sua opinião. André Almeida tá falando comigo, já falei. Mas quem tá aqui? Vamos lá. Não para de chegar. Monstro é esse. Josiele Santos tá falando comigo. Carolina Almeida. Que tristeza. Andréia. Andréia Martins. Somos reféns desses bandidos. Daniel Romão. Covarde, vagabundo. Vamos fazer o seguinte, Minas Gerais. Tô olhando aqui, ó. Vamos bater de novo mais uma vez o nosso trabalho. 83 compartilhamentos. Essa imagem tem que chegar até o conhecimento das autoridades da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pra que os direitos humanos, os defensores dos direitos da infância e da adolescência possam acompanhar de perto. Porque a questão das férias legislativas e o escambau de Madureira, eu quero compartilhar. Tô com 83, quero chegar no 100. Você vai me ajudar a fazer isso agora? Porque Minas Gerais precisa ser motivo de alegria, mas precisa dos seus apertos. Isso aconteceu em Uberlândia. Isso não foi lá no Kosovo, não. Essas imagens aí não vieram de Alepo, na Síria, não. Isso aconteceu na minha queridíssima Uberlândia. Atenção, meu povo do Triângulo Mineiro. Como é que tá a segurança aí? Conta pra mim. Conta pra mim. Participa comigo agora do programa. Participa comigo agora. Eu quero agradecer mais uma vez a 195 pessoas que estão comigo ao vivo no Facebook. Reinaldo Moreira, muito obrigado. Laudicele Aparecida, muito obrigado. Daniel Romão, muito obrigado. João Manuel, muito obrigado. Todos vocês que fazem. 204 pessoas, obrigado. Muito obrigado, Nath, pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado por participarem conosco. Eustáquio Fernandes, mais um covarde. É a opinião que tem. Essas imagens estão aqui na tela grande pra você. Uma criança tá no colo desse cara, que chega pra matar o outro. Eu não posso dizer se é pai dele, dessa criança. Não posso dizer se é bandido. Eu só tenho a imagem. É o que eu disse pra vocês. Eu só tenho o contexto. Eu não posso dizer se é algo.